4 pontos cardeais, 4 estações, 4 elementos da natureza, 4 pilares, que representam estabilidade e força, sendo essenciais para a crescente necessidade de alimento no mundo inteiro. Este desafio global exige um impulso na agricultura por meio de elementos essenciais para as plantas. E nas plantas, 4 nutrientes-chave desempenham um papel importante. Enxofre, potássio, magnésio e cálcio. 4 nutrientes vitais em um só cristal puro, Poly-Halite. Comercializado como polissulfato, um novo fertilizante naturalmente equilibrado, contendo a combinação perfeita de nutrientes que aumenta o crescimento e a resistência das plantas, dá maior resistência a doenças e tolerância a condições climáticas adversas, aumenta a produtividade e melhora a qualidade do produto. O polissulfato da Iceel é um produto com características singulares e especiais. Com processos inovadores, extraímos um mineral de 230 milhões de anos de idade em uma mina no Reino Unido para trazer ao mundo este fertilizante do futuro. Iceel é o primeiro e único produtor deste mineral raro e singular, sendo fornecedor mundial exclusivo. 100% natural, esse mineral mostrou um crescimento expressivo no rendimento, quando utilizado em colheitas em diversos países. Sendo um fertilizante multinutriente, o polissulfato é altamente versátil, otimizando a eficiência pela combinação de 4 nutrientes em uma aplicação, economizando assim os custos agrícolas. É adequado para aplicação direta no solo ou em misturas com outros fertilizantes. O polissulfato é certificado para a agricultura orgânica, é completamente solúvel, é ideal para culturas sensíveis ao cloro. Os valiosos benefícios do polissulfato são reforçados pelos 4 pontos fortes da Iceel, que posicionaram a empresa como líder global no fornecimento de potássio, polissulfato, fosfatos e outros fertilizantes únicos em todo o mundo. Sua experiência de longo tempo em extração de minerais permite que a Iceel extraia polissulfato natural a uma profundidade de mais de 1.200 metros. A liderança tecnológica, o conhecimento e a experiência da Iceel têm garantido um vasto suprimento do fertilizante polissulfato, atendendo a normas internacionais de qualidade. E com uma rede global de fábricas, escritórios de vendas e canais de distribuição, a Iceel é capaz de fornecer qualquer quantidade de polissulfato em qualquer lugar, a qualquer momento. Por fim, a Iceel atende às necessidades de nossos clientes, agricultores que cultivam grãos, frutas e legumes, oferecendo também suporte técnico e agronômico em todo o mundo. Em nome de nossos clientes, nos comprometemos a fornecer o polissulfato para o mundo. Juntos, podemos ajudar a uma produção sustentável para a nossa crescente população global. E aí Obrigado.